Olá, estamos no ar com mais um De Olho na Programação. Semana começando segunda-feira daquele jeito, quente, pegando fogo. Aliás, tem muita coisa pegando fogo na tela da Record, hein? Roda a vinheta. Eu tô falando do assunto do momento, a Fazenda 15. O país inteiro só fala disso, né? Às 10h45 da noite, tem prova de fogo hoje, hein? Todo mundo em busca do poder. Já tem muita treta rolando e você não pode perder. Onde 15 para as 11 da noite? Onde há fumaça? Há prova de fogo. Quem vai conquistar o Lampião? E pra esquentar um pouco mais? Tem atividade de apontamento. O negócio vai ser diferente. O carro vai entornar. A Fazenda. E eu quero falar pra você também da edição de número 150 do Balanço Geral nos Bairros. Vai acontecer já no próximo sábado, na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Fica ali pertinho da Prefeitura, pertinho da BR-153, do Estádio Serra Dourada. Uma mega estrutura já está sendo montada por lá, porque essa festa está imperdível. Meu querido colega Oloares Ferreira comanda, claro, né? Essa festa que vai ter muita atração, vai ter muita prestação de serviço e vai ter sabe o que também? Prêmios dobrados. Dá só uma olhada. Há 13 anos o Balanço Geral nos Bairros faz história por onde passa. Na edição de número 150 não será diferente. Desta vez, além de muita prestação de serviços e diversão, o Balanço Geral nos Bairros irá sortear 10 super prêmios. E se prepara, porque é chance em dobro de ganhar. Não esqueça, é neste sábado, dia 30 de setembro, a partir das 8 da manhã, na Assembleia Legislativa de Goiás. Vem balançar com a gente! Você não pode perder, assim como também não pode perder nenhum conteúdo da Record TV Goiás. Então é só nos seguir nas redes sociais, arroba Record TV Goiás. Eu te espero amanhã, às 6h30 da manhã, no Goiás no ar. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Primatas nos centros urbanos. Uma realidade cada vez mais visível. E na falta de árvores e galhos, na mesma medida que há na selva, é cada macaco no seu fio. Um perigo para os bichos, que têm se machucado com choques elétricos. Olha, estão andando até no fio! Olha, que perigo! No ano passado, foram contabilizados 39 acidentes do tipo em Goiânia. Depois dos macacos, as aves figuram em segundo lugar no ranking dos animais vítimas de descargas elétricas. Geralmente, quando esse animal leva um choque, ele tem que encostar em dois fios para fechar o curto. Aí fechou o curto, onde o choque entra, ele causa uma lesão, e onde ele sai, ele causa uma lesão o dobro. Porque o que acontece? Vai ter perca de musculatura, vai ter queimadura de terceiro grau. A gente pode ter também lesões internas em órgãos. Os bichos resgatados são trazidos para o centro de triagem de animais silvestres, os CETAS. Desde 2020, mais de uma centena de animais acidentados nas redes de energia foram tratados no núcleo mantido pelo IBAMA. A gente recebeu em torno de 104 animais, até o momento. Desses animais, aproximadamente 50% a gente consegue recuperar e devolver para a natureza. Aqueles que não conseguem se recuperar, que a gente precisa fazer alguma amputação, ou que não vão conseguir voar mais, ou não conseguem viver sozinho na natureza, esses a gente pode encaminhar para cativeiro. O bugio bochecha é o paciente mais recente. Ele levou um choque aqui na capital e deu entrada nos CETAS no dia 23 de agosto. O bochecha chegou bem debilitado, porque ele levou choque e ele teve o choque na face. Tinha bastante secreção purulenta devido à perca das narinas ali. Teve toda uma necrose de narina, que a gente perdeu o tecido interno. Aí ele vem tendo uma evolução boa, que a gente está fazendo um tratamento. Neste momento, o bugiocha está passando por um procedimento que visa a recuperação e a cicatrização da pele queimada. As veterinárias vão utilizar pele de tilápia, que vai ser colocada sobre a área ferida, a área queimada. Essa técnica é utilizada aqui nos CETAS desde 2019 e já possibilitou a recuperação de inúmeros animais. A pele de tilápia tem colágeno e ela tem peptídeos de analgesia e também de antibiótico. Essa pele é usada em Natura, onde ela doa todo o colágeno para esse animal. Então ela dá o conforto térmico também, tira a dor. A gente não precisa manipular esse animal todo dia, porque você está com um animal silvestre. Se você pegar ele todo dia, você gera um estresse. Então ele dá um conforto para esse animal, para a pele se regenerar. Léo Caetano explica por que é cada vez mais comum ver animais silvestres na cidade. A cidade não é uma redoma, então os animais estão entrando e saindo, ou já habitavam antes aqueles bosques, principalmente os periféricos. Com o crescimento da cidade, especialmente esses condomínios fechados que estão crescendo na periferia, a gente está cercando cada vez mais, isolando mais essas populações que acabam interagindo com o ser humano. E essa interação nem sempre é positiva para os animais, como é o caso dos choques elétricos. O analista ambiental orienta como o cidadão deve proceder ao se deparar com um bicho acidentado. Nem todo bicho precisa de resgate, então se o animal estiver bem, vivendo bem, não oferecendo risco, nem correndo risco, ele não precisa ser resgatado e vai ficar ali na cidade tranquilamente, vivendo no bosque que ele está. Agora, nos animais acidentados, machucados, que precisam de algum tratamento, é interessante acionar os bombeiros ou o órgão municipal de meio ambiente. Aqui em Goiânia, a AMA faz esses resgates. E trazem aqui para o CETAS, que a gente faz o tratamento, para tentar devolver esses animais para a natureza.